Em tempo de crise, com cerca de 11 milhões de pessoas procurando emprego no país, abrir oportunidades de trabalho é preciso. Tem gente se virando como pode para conseguir uma renda e sair da fila do desemprego. Quando o assunto é desemprego, a fila só cresce. Na mesma proporção, aumenta também a preocupação de quem há meses não encontra um trabalho. Eu tenho dívida para pagar, aluguel para pagar. Tenho que pagar pensão, que é a minha preocupação maior, que eu tenho três filhas. Marcelo, pai de três filhos, está há um ano buscando emprego. Pode-se dizer que é um luxo para quem está trabalhando. Agora, para quem não está trabalhando, é complicado. Segundo dados do IBGE, o desemprego no Brasil atingiu uma média de 11,2% este ano, nos últimos três meses até abril. Esta é a maior taxa registrada desde o início da pesquisa, em 2012. Se neste início de ano, o número de carteiras assinadas no setor privado caiu quase 4,5%, o que esperar para o segundo semestre de 2016? A previsão deste economista não é nada boa. O desemprego está associado com a dinâmica da economia. Você tem uma dinâmica cada vez pior, ou seja, a taxa de crescimento do PIB está cada vez menor, ou seja, o PIB está decrescendo, a economia brasileira está encolhendo. Consequentemente, o volume de emprego também reduz e o desemprego aumenta. E se a crise econômica do país é feia e deixa todo mundo de cara fechada, o jeito é alegrar o dia. E foi exatamente nisso que Felipe encontrou a tábua de salvação. De motorista desempregado a Elvis Presley no minuto. Há seis meses, ele ajuda no estudo da filha, imitando o rei do rock na Praça 7. É uma maneira criativa de um brasileiro que está improvisando, inventando a vida e trabalhando. Enquanto isso, eu aproveito para ganhar o dia e no final do dia eu volto feliz para casa, porque as pessoas entendem o meu trabalho com alegria, igual que eu coloquei na placa. Me ajude a fazer um dia mais feliz. Legal, né? Pensamento positivo.